Rebeca, Lucas, sejam muito bem-vindos à sua cerimônia de casamento. Nós estamos todos aqui juntos hoje, reunidos para celebrar o amor que os une. Rebeca, Lucas, sejam muito bons. 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 Cada um de vocês traz as suas experiências, as suas bases familiares e seus valores. E juntos vão descobrir o que caberá na família que vão construir a partir de hoje. Essa será a fórmula perfeita da família Silva Weingertner e Brenner Monteiro Coelho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comemorem muito esse momento, não só hoje, mas como todos os dias que se seguirem nas vidas de vocês. Estejam sempre assim, de mãos dadas, onde quer que vocês estejam. Obrigado. 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 Obrigado.